Oi pessoal, tudo bom? Então eu vim aqui pra falar sobre três coisinhas pra vocês. Então vamos começar. A primeira coisa é que eu tô sumida do YouTube, do blog, de tudo. Muita gente tá me pedindo, ah, põe vídeo, faz vídeo, muita gente tá reclamando que eu sumi. Mas eu vim aqui me explicar, ai, calma gente, calma. O que aconteceu? Eu tava meio, a minha faculdade tava meio que no final do semestre, desse semestre. Ela tá acabando antes, enfim, tá uma loucura, esse semestre foi diferente. E então não tinha muita entrega de trabalho, prova pra fazer, coisas do tipo. E eu tava meio pendente de algumas notas, então eu tive que me esforçar mais pra alguns trabalhinhos, algumas provas, essas coisas. Então eu fiquei um mês sumida, mas eu preferi fazer assim, ficar um mês sumida e me dedicar 100% essas coisas da faculdade e passar em tudo, e agora eu fico liberada por três meses de férias, do que fazer daquele jeito, me esforçar mais pro blog, e aí eu não ia ficar de férias, só ia ficar de férias em junho, só ia ter junho, junho e julho praticamente de férias. Mas agora eu fiquei com as férias antecipadas, então eu estou de volta, vou voltar a postar mil e um vídeos pra vocês, não precisem se preocupar. Foi só esse tempo que eu precisava pra terminar as minhas coisas da faculdade, terminei, me resolvi, me desculpa, gente. Tem gente que vai falar que, ah, isso não é desculpa, mas eu preferi fazer desse jeito, e agora eu posso voltar, me dedicar mais ao blog, gravar vídeos todo dia e tudo mais. Espero que vocês entendam. A segunda coisa que eu vim falar é que tem algumas meninas, algumas pessoas que já perceberam e vieram me perguntar pelo Instagram, e que perceberam que eu apaguei algumas fotos lá no Instagram, algumas coisas do blog, etc. E vieram me perguntar se é verdade, se eu terminei o namoro, e sim, é verdade, eu terminei o namoro. Então eu só vim deixar claro que sim, isso aconteceu, é verdade. Mas eu não vou explicar, eu acho que vocês entendem que isso é um assunto pessoal, então eu não tenho que ficar explicando, nem expondo nada desse tipo. Só então eu quis deixar claro pra ninguém ficar me perguntando. Então não precisa perguntar mais nada, já falei que sim, não vou falar nada de motivos e porquê, enfim. Mas é uma coisa pessoal, agora vocês já estão sabendo. Agora outra coisa que eu vim falar, terceira coisa que eu vim falar, é que meu aniversário tá chegando. Como vocês sabem, o aniversário é agora dia 10 de maio, e o aniversário da Nina é dia 16 de maio, então nossos aniversários estão chegando. E por isso a minha mãe deu pra mim, pra minha irmã, as milhas que ela tem de passagens aéreas, e a quantidade de milhas que ela tinha dava pra comprar duas passagens pra Nova York. Então, eu e minha irmã decidimos viajar no nosso aniversário pra Nova York, pra fazer compas, pra passear. Então hoje mesmo, vocês estão vendo o vídeo hoje, quinta-feira que eu postei, estou indo pra Nova York, estamos indo pra Nova York, eu e a Nina, e de lá a gente vai fazer vlog, fazer vários vídeos por lá, vamos passear, vamos fazer comprinhas. Então quando eu voltar vai ter comprinha, vai ter muita coisa aqui no canal. A gente vai fazer vlog também nos dois canais, a gente vai ver ainda como vai fazer, depois eu vou explicar que vai ser uma forma diferente, e eu acho que vocês vão gostar, vai ser legal. E a gente também vai fazer alguns vídeos de dicas, de coisas que tem por lá em Nova York. Vai ser muito bom, então vamos comemorar nosso aniversário por lá. E, uh, tô animada, tenho que fazer minha mala pra pegar minhas coisas e partir. Então, acompanhem tudo, agora o canal vai voltar, gente, eu vou voltar a postar vídeo e tudo mais. Então acompanhem tudo que está por vir. Beijinhos, tchau!